Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar o nosso livro paradidático, que a gente começou a conversar sobre ele nas aulas, em sala de aula, depois nós fizemos dois vídeos e esse é o nosso vídeo final. Então, é necessário que vocês leiam esse livro de ponta a ponta para que nós possamos fazer a nossa avaliação. Avaliação? Sim, já fui falar com vocês em sala de aula que nós faríamos a avaliação sobre esse livro. Então, mesmo com tudo modificado, nós continuaremos com o mesmo plano. Vocês farão a avaliação do paradidático e também serão avaliados pela ficha literária. Então, a dica que eu dou para vocês é que, de acordo com que vocês forem finalizando o livro, vão também finalizando a ficha literária para que ambos sejam finalizados juntos e vocês vão guardar até o momento que vai aparecer na sua agenda, Edu, a data correta da entrega da ficha literária. Ok? Então, vamos lá para a finalização do nosso livro de hoje. Então, nós começamos a história de Eros e Psiquê falando sobre a beleza inimaginável de Psiquê, onde Vênus, invejada por todas as lutas travadas em prol dessa mulher tão maravilhosa, resolveu chamar o seu próprio filho para vingar a sua memória e então causar nessa mulher, Psiquê, uma espécie de tormenta. Então, ela daria o seu filho para casar com o Psiquê para que ele pudesse torturá-la com o decorrer do tempo. Porém, mesmo segundo as ordens de sua mãe, Eros apaixonou-se por Psiquê e mesmo ali mantendo um casamento meio que às escuras, porque Psiquê estava separado de todo o restante da sociedade, moravam só os dois numa espécie de castelo. Então, num dado momento, Psiquê sentiu uma necessidade muito grande de visitar a sua família e mesmo contra a vontade do marido e mesmo depois do oráculo, precavê-la de que isso seria muito danoso a relação dos dois, Psiquê parte para a casa dos pais, onde ali no momento de tranquilidade com a família, muitos, vamos dizer, muitas indagações de suas irmãs a deixam curiosa em relação ao seu marido. Por que é que Psiquê não consegue ver o rosto do marido? Por que é que o marido não está lá durante o dia e só chega à noite? Então, cercada por todo esse desejo, toda essa curiosidade em descobrir como era fácil do seu marido, Psiquê bola uma espécie de estratégia para que enquanto Eros durma, ela possa ver o seu rosto. E leva, meio que escondido, uma vela para o quarto e no momento do sono do seu amado, ela vai e acende a vela. Quando ela acende a vela, ela percebe o quão belo é o seu marido. E por tentar ver um pouco mais de perto uma gota de cera, cai no peito de Eros e ele termina acordando. Observando todo aquele movimento e notando que agora Psiquê sabe como é o seu rosto, Eros parte, assim como ele tinha prometido, que caso Psiquê observasse o seu rosto, ele iria embora simplesmente. A partir desse momento, Psiquê cai num sofrimento muito grande, num momento em que o seu coração perde com todo o anseio a esse amado, porém, ele não a deixa chegar mais perto. Então, no meio de todo esse sofrimento, de toda essa angústia, de toda essa agonia, ela recorre a ninguém menos do que Vênus para reaver esse amado de volta. E aí, Vênus sabendo da necessidade de Psiquê, em ter seu filho de volta, que no caso seria o marido de Psiquê, Então, ela se utiliza desse momento de fragilidade de Psiquê e coloca para ela vários desafios. E observando que cada desafio é um pior que o outro e que vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais cumprir nenhum desafio, Psiquê entrega-se à morte. E nesse momento de entrega à morte, enquanto Psiquê está na angústia da morte, Eros também sofre pela distância da amada. E esse distanciamento faz com que Eros recorra a um Deus. Então, ele vai até Zeus, pede o auxílio de Zeus, e Zeus lhe dá um simples conselho, Conselho, que ele vá lá, ative uma de suas flechas em Psiquê, para que ela volte à vida. Nesse momento em que ele atinge Psiquê com sua flecha, Psiquê torna-se um mortal, abre seus olhos, e os dois vão morar no mundo. Olha só que história legal. Então, tudo isso que eu contei hoje para vocês, é uma síntese do final. É claro que eu quero que você finalize a leitura do livro. Eu quero que você vá lá, pede seu livro, leia. Ah, eu não leio em determinada parte. Volte, leia novamente. Porque você vai ter tempo para isso. Até porque isso será cobrado na nossa avaliação. Como vocês bem sabem, a avaliação de literatura é somente sobre o livro. Então, vamos lá, gente. Mãos à obra, vamos colocar a leitura em dia, e bons estudos. Outra coisa, se liguem na Agenda Edu, nas redes sociais da escola, e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Até lá.